Abertura Novamente juntos no plantão de resposta. Dona Nina, quais referências devem nortear nosso comportamento nas relações sociais? É importantíssimo, porque nós vivemos no meio ambiente e nos projetamos através dele. Ora, nesta altura, toda peça é importante. O lar, a política, a escola, toda parte social, ela tem compromisso com a educação. O que é boa educação? Como se comportam as pessoas que já alcançaram essa condição? Deve se comportar diante das possibilidades, porque muitas vezes não é o que queremos, é o que podemos fazer. Como nos comportarmos depende da situação, do momento, da projeção em que vivemos com os outros seres. Isso chama-se sociedade. Ora, o nosso comportamento, as nossas atitudes vão refletir na atitude e no comportamento do nosso próximo. E isso é que é importante. O ser humano, já dotado de consciência, tem quais responsabilidades diante da sociedade? Muito grandes. Perante a espiritualidade, cada um de nós tem a responsabilidade aonde nos projetamos. Por exemplo, no mundo espiritual, os pais têm uma responsabilidade perante os filhos. O político tem uma responsabilidade diante da sociedade que o elegeu. O professor tem uma responsabilidade diante do juramento que fez ao formar-se. O médico, todos devemos ser responsáveis por nossos atos. É isso que está faltando. Responsabilidade pelo ato que praticamos. Por que os grupos humanos têm níveis de consciência e discernimento tão diferentes? A evolução de cada espírito tem o seu discernimento, muitas vezes, no mesmo fator. Então, o que um pensa que é certo, o outro observa que não tão certo é. Então, essa diversificação depende do estado espiritual da pessoa. É exatamente aí que nós vemos o grau de espiritualidade que cada um tem. O assunto é o mesmo. Quando educamos crianças, podemos identificar se ela é um espírito violento? Sem dúvida, é isso que está faltando, muitas vezes, nos lares. Identificação. O pai, os responsáveis, distraídos, se esquecem de observar os pequenos detalhes. Quais são os pequenos detalhes? A agressividade, a agressividade, a posse, o egoísmo. Então, o pai é criança. Não. A criança já mostra, desde cedo, a sua tendência. Uns são mais discretos, mais humildes. Outros, mais ambiciosos, mais autoritários. Mas, se o pai, o responsável, não sabe identificar, muitas vezes, não sabe identificar nem que aquele filho é doente. Aquela agressividade que ele demonstra é doença. E não admite que seja um filho doente. Ah, é criança, isso passa. Não passa, só aumenta. Então, tem que observar todas as atitudes da criança, quando ela brinca, quando ela se expressa, quando ela se comunica, desde cedo. Isso é importantíssimo. Temos visto casos de preconceito racial importante nas escolas. Como explicar essa atitude em crianças e adolescentes à luz do Espiritismo? Bom, a criança, quando ela vem ao mundo, ela não sabe o que é esse preconceito de raças. Isso lhe é administrado na sociedade, principalmente no lar. Por que no lar? O lar, muitas vezes, traz muitos recalques e é injusto. E nós temos um país que é muito recente, por exemplo, esse preconceito de raça. E o que é que nós temos? Com o período da extinção, da escravidão, entraram muitas culturas no país. E nós vemos que o país é homogêneo de raças. Essa dificuldade de convivência leva um tempo. E isso requer educação. Agora, como educar se você nem entende isso? Por exemplo, eu sou branca, minha raça é a melhor. Não, não tem nada a ver. Ou eu sou amarela, ou sou negra, não importa. Preconceito é preconceito. Antigamente, diziam a branquela, a branca de neve. É um preconceito. Agora, o preconceito é de raça negra. É um preconceito. A árabe, as outras raças, são preconceituosas. Então, isso é um processo de educação. Qual o papel da família, que é a principal referência dessas crianças e adolescentes, seja ela vítima ou agressora? Como elas devem agir? Muitas vezes, a família, ela mostra que é vítima do preconceito. E a criança vai à desforra. Isso é tão comum. Ah, porque ela se sente vítima. Então, nós observamos que muito cedo, este preconceito começa no lar. Ou então, os pais, os responsáveis, se acham muito melhores do que são realmente. Não ensinam o que é conviver em sociedade. Realmente, existe até preconceito nas religiões. Como se Deus elegesse uma religião. A religião foi feita pelos homens. O religioso se liga a Deus. Mas a religião foi feita por homens. E existe preconceito religioso. Não é um absurdo? Existe. Eu sou católica. Como se ela fosse melhor. Ou o umbandismo é pior do que o evangélico. Mas quem é pior? A religião ou o ser humano? Ou quem faz a religião? E nós ouvimos isto, muitas vezes, dos pregadores. É um absurdo. É como se eu, agora, estivesse aqui pregando que a religião espírita é melhor que a sua que me ouve, que não é. Isso é uma loucura. É preconceito. Então, qual é o papel das diversas religiões na contenção do instinto ainda selvagem, incontrolável, que predomina no ser humano? Estudá-las. Exatamente, estudá-las. E ver aonde está o preconceituoso. Ou aquele que é responsável pela religião. Então, muitas vezes diz, ah, mas foi feito assim. Mas por que não se muda? O homem tem que fazer as leis e leis melhores para que a sociedade viva melhor. Então, o preconceito é um dano muito grave na sociedade. Gravíssimo. É ignorância. Ignorância pura. Ignorância seja lá do que for. Quando o preconceito é religião, o preconceito é político, o preconceito é doutrinário. Qualquer um que seja. A escola também tem importante papel nessas situações de preconceito. Essa questão também precisa ser trabalhada na escola? O professor tem. O professor tem que se educar. Mas o que nós estamos observando, com muita tristeza, que é a carreira de professor, é a que menos candidato tem. Por quê? Porque está difícil de conviver com uma sociedade tão difícil. E o professor já pega a criança com esses problemas que são trazidos do lar. E a escola é para educar a cultura. Mas os atos, a maneira social, ela pode ajudar. Mas ela não é responsável. É muito mais responsável o lar do que a escola. A criança, quando entra na escola, ela já tem, muitas vezes, maus hábitos, quase sempre. Que o professor tem que identificar e educar. E os pais? E os responsáveis? E até os dirigentes? Espíritos rebeldes ainda reencarnam em grande quantidade. O que a doutrina espírita pode nos esclarecer a esse respeito? O planeta é ainda um planeta de expiação e provas. Aonde vão reencarnar estes espíritos? Aqui. Exatamente. Olha o nosso problema. Por quê? Alguns não reencarnam com provas definidas. Mas muitos, sim. Então, nós temos aqui uma migração muito grande de espíritos que reencarnam neste planeta. É um planeta que caminha para a regeneração. Mas não é maravilha. É aquilo que merecemos. Depende de nós melhorarmos o planeta ou não. Por que há tanta incoerência no comportamento humano quanto ao que é convivência correta e o que se pratica de fato? Ou seja, nem sempre o discurso é a prática. Muitas vezes, até são enfermidades que a família não faça despercebido. Só numa idade, às vezes, de adolescência, quando a enfermidade se agrava, que ela vê que esta violência está ligada a uma enfermidade até mental. Se descuidou muito da doença mental. Então, muitas vezes, esta agressividade é até uma forma de expressão de uma doença mental. que a família tem que olhar com os olhos de observador. Não com tanta indulgência como olhar. Até a próxima vez, se Deus quiser. Até a próxima vez, se Deus quiser. Até a próxima vez, se Deus quiser.